Com toda essa revisão de conceitos anterior, agora vamos caminhar para interpretar o que a gente acaba fazendo para manipular essas variáveis que são independentes e identificamente distribuídas, ou I e D. E elas vêm basicamente quando a gente trabalha com um vetor aleatório, e a gente precisa extrair probabilidades, ou likelihoods, mas aí por elas serem independentes e vindo de uma mesma probabilidade, ou likelihood, P de X, notem que a anotação aqui é tal que esse X devia ser até minúsculo, é o X de I. E aí eu tenho que a probabilidade conjunta, não, desculpa, pode ser o P maiúsculo, desculpa, é o P da sequência, esse X que devia estar em negrito. E aí eu tenho essa probabilidade conjunta podendo ser decomposta. Aqui eu estou usando independência, só independência. Mas agora eu vou usar o fato de além de ser independente, faltando o T, as variáveis também vêm da mesma distribuição, ou seja, o P1, o P12, o P de N, são todos idênticos. E aí eu posso simplesmente dizer que é um valor de P. Então, quando a gente quer maximizar essa probabilidade ou likelihood de uma variável ID, de variáveis que são ID, muitas vezes essa maximização ou minimização é facilitada se a gente usar o log. Ou o log neperiano, ou o log na base 10. Por exemplo, quando a gente lida com gaussianas, como tem E elevado a alguma coisa, o log neperiano ajuda bastante. E aí a gente pode transformar aquelas multiplicações, que vêm aqui dessa assumption de independência, as multiplicações podem ser transformadas em somas. Isso é possível porque o log é uma função monotônica, ou seja, se você maximiza o P de alguma coisa, quer dizer, alguma coisa, o log dessa alguma coisa também é maximizado, porque não vai mudar a ordem, não vai mudar o ranking, já que é monotônico. Então, vocês vão ouvir bastante, falar do uso das funções de log likelihood. Então, de novo, antes de ficar mais complicado no contexto de comunicação digitais, a coisa é bem simples, na hora que você tem variáveis aleatórias que são ID, você pode decompor a distribuição conjunta delas pela multiplicação das probabilidades de cada uma individuais, ou likelihood individuais. E a gente, para maximizar, muitas vezes vai preferir usar o log, ao invés da própria likelihood, a gente usa o log da likelihood.